Cara, se liga nesse peixe aqui, olha que bicho diferente Esse cara aqui é um tipo de peixe serra Ele tem esse nome porque ele tem uma serra enorme na frente da cabeça aqui Que pode passar de um metro Esses caras podem chegar a tamanhos bem impressionantes Passados quatro metros E apesar de terem essa serra aqui na frente da cabeça Eles são praticamente inofensivos pra nós É só tomar cuidado pra não tomar uma serrada dele E se você notou uma característica física aqui, ó Semelhante com a dos tubarões Você é uma pessoa atenciosa Até porque esses caras aqui são peixes cartilaginosos Assim como os tubarões e as arraias E falando em arraias Olha só a cabeça desse cara aqui Vê bem se não parece a cabeça de uma arraia Ou seja, esse aqui é um bicho com corpo de tubarão Cabeça de arraia E com uma serra que pode passar de um metro na frente da cabeça Sem dúvidas, esse é um dos animais mais singulares do planeta O problema é que esses caras estão desaparecendo Eles estão em risco de extinção Porque eles foram muito caçados E têm perdido também o seu habitat Ah, e outra coisa Recentemente foi descoberto Que eles têm uma característica muito maneira Que eu particularmente acho uma das coisas mais incríveis do reino animal Que é a reprodução por partenogênese Isso quer dizer que esses caras aqui conseguem se reproduzir sozinhos As fêmeas conseguem se reproduzir sem um parceiro macho E mano, isso é uma coisa raríssima na natureza Então, esse cara aqui é um pescador de sorte Porque ele teve a oportunidade de pegar esse animal aqui Que é raríssimo, ainda mais desse tamanho aqui E no final ele fez a coisa certa Devolveu o bichinho para as águas Porque ele realmente está em risco de extinção E nós devemos cuidar desses animais Para poder aprender mais sobre eles Agora comenta aqui embaixo se você já conhecia esse bicho ou não